o que é o time que você vai fazer com o campeão? ok, primeiro eu vou para a região Ponta Leste eu vou ter que ganhar 3 a 0 eu sinto que o futebol é o time eu vou ganhar 3 a 0, agora eu vou ter que ser o time eu derrote 3 a 0 e eu vou ter que ser o time eu vou jogar bola mais eu vou jogar um campeão chegar tá no Senhor eu vou candidates para minum campeão eu quero que as possuções eu vou pegar o time personagem eu vou trazer para minum 99 depois eu vou chegar � contente lá com a metade simu a húzibando a dor se levele pata sem atove lá condena também futebol lá condena parvá a medida de aparato dia que você tá ok ok eu queria ter a barra doador será a propósito de áudio campanita tem Then o banco está bem. O banco está olhando numa metre em Porto contra o之後. Então os bancos estudiam lá no campo, colhomem roupa em Porto, primeiro os pais, outro liga. Se established na rua o banco, joga para toda aерыfe. Quando eles conseguimos receber ponto nisso. Nossoねぇ trecuar de público só pra ir assiste ao futebol. O que eu vou fazer? Aqui, elas ficaram na área do coding. Estão fechando aqui, quem fosse a futebol, não era assim, era no gol, era uma hora da bensinão, mas perdeu o gol. Eu não tinha ninguém para assistir a futebol, mas eu queria que a futebol não fosse não. ah ah em abotele tem machte lá não matam futebol itu Kipuam pelakul futebol tetra de matamos futebolon ah támãe de tubre game a bote mesteri botulha tete mantep futebolista itu kita kuliah bahasira kira-kira perdura-perpasão fortuna de jugo firma a perpasão na hausse perpasão normal tambahamos Nós temos a verdadeir que se achar o jogador, mas o jogador é muito difícil, porque o jogador não se achou. Mas a gente se achar que não se achar de todo o jogador, a gente se achar de todo o jogador. Eles não achar de todo o jogador. a confiança.